O coração do monarca D. Pedro IV, como é conhecido em Portugal, e D. Pedro I, no Brasil, está exposto no Salão Nobre da Irmandade da Lapa, na cidade do Porto. As pessoas tiveram apenas dois dias para visitar o órgão centenário. O coração vai ser transferido para o Brasil na noite deste domingo, com o apoio da Força Aérea Brasileira. O órgão chegará ao Palácio Planalto, em Brasília, esta segunda-feira, onde será recebido com honras militares. Depois da cerimónia, o coração será transportado para o Palácio Itamarati, onde fica em exposição até 7 de setembro.